Que quando uma porta se fecha, outras se abrem, mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha também há um cuidado de Deus sendo expresso e que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece, aparentemente, não é? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando o seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para esse momento e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda. Aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que ele vai nos negar, que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins. Quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar. Porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande, e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro. Mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você. Não porque você precisa de poda. É porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer, você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Que você evolui, você avança como pessoa. E aí lhe deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você, sempre a coragem de buscar as suas reservas. Suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las, no momento em que você estiver sendo contrariado. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto